Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu diria o seguinte, que Lé Salvaro é um quadro a ser considerado para 2026. Evidentemente que é um nome ainda mais regionalizado. Sul do Estado, assim como dentro do próprio PSD, João Rodrigues, igualmente regionalizado, no Oeste Catarinense. Não são nomes de penetração estadual, embora possam conquistá-la. E tem outro detalhe. Na hipótese de Salvaro eleger o sucessor, ele vai ficar muito à vontade para correr o Estado. Nesse período de entretafra eleitoral, no final, vai ter o 25 inteiro para buscar capilaridade no seu nome. E o primeiro semestre de 26, antes da deflagração da campanha. De modo que é evidente que é um nome. No momento é um nome para compor chapa. Como também João Rodrigues, mesmo reeleito, não vai ter a liberdade de Clé de Salvaro para correr o Estado, mas também é um nome para compor chapa. Só que se o PSD resolver lançar a candidatura própria, e já sinalizaram que não vão repetir Giel Loureiro, União Brasil, a cabeça de chapa, até porque ele está sem mandato, a composição dos dois, tipo formando uma dobradinha ao governo, ou um para o governo e outro para o Senado, vão ser duas vagas ao Senado, na próxima eleição, claro que dá uma relativa consistência, terão que buscar mais dois nomes aí para preencher, quem sabe o Norte e o Vale, o Grande Florianópolis talvez não precise, porque o litoral já é, o Sul já é mais próximo aqui da capital, para tentar estadualizar na composição. Agora, indiscutivelmente, se você me perguntar, me diga o nome de um prefeito, rapidamente, sem titubear, que merece a aprovação da sua cidade, hoje em Santa Catarina, considerando os 295, o primeiro nome que eu pronunciaria seria a classe sovara, não só porque está no quarto mandato de cinco conquistados, mas porque efetivamente a sua aprovação é inequívoca. Agora, para concluir o raciocínio e ouvirmos o Rambo e o Dom, só tem que ver esse aspecto, que o prefeito acabou não respondendo meio que diretamente. Município, bolsonarista, Estado, conservador, ele hoje num partido que integra o governo Lula, PT, e tendo escolhido o nome com menor visibilidade. Ele colocou, mas vai crescer. Se ele eleger o Arleu, é uma demonstração, considerando todas essas variáveis, é uma demonstração inequívoca de força política. E chega em 2026.